Música Senhoras e senhores, abram alas para o samba. Opa, que esse negócio aqui é pra tocar? É pra tocar? Vou tocar, então vou tocar. Ah, mulher, que beleza. O Por Dentro do Festival recebe hoje a flor morena do samba, Aline Calese. Vamos lá, acelera, gingada. Acelera, acelera, acelera. Liga, Aline. Começando mais um Por Dentro do Festival, tem aqui ao meu lado a cantora e compositora Aline Calisto. Tudo bem, Aline? Joinha. Prazer em recebê-la aqui. Prazer é meu estar aqui também. Bom demais. Muito bom. Bom, Aline, eu quero saber quando foi que você foi mordida pela música e pelo samba. Nossa, acho que na barriga da minha mãe. Meu pai era doente do tempo e tinha música ao vivo. Tocava samba, tocava bolero, tocava música rancheira, sertanejo de raiz. Tocava de tudo, MPB, de tudo um pouco. E eu cresci, né? Meio que passei parte da minha infância tendo essa vivência. Ai, meu olho, mano. E tem uma história que você é tataraneta de escrava. É. Não é isso? Exatamente. Eu queria que você contasse como que você descobriu essa história e o fruto que isso rendeu junto com o Martinho da Vila. Pois é. É o seguinte. A minha avózinha, ela falou, é, minha filha, eu era? Minha bisavó era escrava. Falei, como assim, vó? Aí tem um outro sobrinho, ele estava pesquisando, eu fui entrar em contato com ele e ele me passou parte dessa pesquisa e eu também comecei a furdunçar o negócio lá. E eu descobri também, né, que a Castorina era uma escrava de origem banto que viveu em Campos dos Goitacazes, na região ali de Campos dos Goitacazes, no Rio. E ela se apaixonou por um coronel. Ele foi um homem de muita coragem, de assumir um sentimento corajoso que eu já vi, entendeu? E largou a outra família dele com as posses e tudo mais. Na época não tinha o desquite, a separação, não existia isso de fato. E foi viver com a Castorina. Contei essa história para o Martinho da Vila. Falei, não, Martinho, se você fizer alguma música contando essa história, eu acho que eu morro, né, do coração, tipo, e ele fez a música. Quando ele entregou a música que eu ouvi, eu mostrei para o meu pai, mostrei para a minha mãe, mostrei para a minha avózinha. Eles ficaram todos muito felizes. Bom, para terminar, eu trouxe aqui para a Lili. Tem que ter um golpe, né, ela? Um vinho. Ai, Jesus. Flor Morena. Fazer um pedacinho então, hein? Vá. Flor Morena, que manda no meu coração, Flor Morena, me tira dessa solidão, Flor Morena, que mora no meu jardim, Flor Morena, vê se tem pena de mim.